A gente está no cardápio final de semana, a gente tem escondidinho de mandioca, eu tenho recheio de carne seca, de frango e para os vegetarianos tenho recheio de palmito. Eu vou ter também poke, para quem não sabe o que é poke, esse prato colorido que está no story anterior, que vai salmão, abacate, tomatinho, é uma delícia viu gente. E lembrando que os nossos kits são feitos em quantidades limitadas, então para você não ficar sem o seu, manda mensagem lá no número do WhatsApp o quanto antes. A gente fez creme de milho, aí o bagacinho que sobra do creme de milho depois que você coa, misturei com o queijo da canastra, aí agora é só vir aqui, pegar um pouquinho dessa pimentinha aqui que minha vó faz, chutear aqui no bolinho e mandar para dentro, delícia, super crocante, ó maravilha. Obrigado. Obrigado. Nas escolas somos minoria, dos assassinados, maioria. Na faculdade nós quase nem existimos, e nosso salário quase sempre é o mínimo. Obrigado. 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 Obrigado.